Ah, uma coisa que eu esqueci de falar sobre o Deku Scrub, que um inimigo clássico de Zelda é o Octorok, né, que é um polvo que taca pedra e você defende com o escudo desse jeito aqui. Só que tem um negócio, em Ocarina of Time ele ganhou uma segunda variação que são os Scrubs, então, né, o Deku Scrub ele já é uma variação de Octorok feita pra ser um substituto do Octorok na Terra, porque os Octoroks nesse jogo todos são de água, eles têm que ficar na água. A gente tá falando Deku, 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 Deku. Na real, Deku, a palavra Deku em japonês tem um significado, tá? É literalmente boneco de madeira, ou seja, esse primeiro diagrama é referente a madeira, então Deku é bonequinho de madeira. Tem que ter um tempo bem perfeitinho, ó. Consegui! Aê, caralho! Então, gente, como vocês puderam ver, é possível, né, dar uma cambalhota na hora do espinho de dentro da árvore sem levar dano, foi o que eu acabei de fazer. É verdade, vocês não vão ter chance de... se eu matar todo mundo, vocês não vão ter chance de ver, né? Vou até achar só umzinho. Nave. Vamos lá. Informação sobre ele. Osanai Goma. Goma jovem. A gente, por acaso, também é um monstro de... de The Legend of Zelda original, tá? As gomas, inclusive, elas só podem ser mortas com... com flechas, qualquer tipo de projétil, né? E o ponto fraco nunca deixou de seu olho, nunca. Aqui os nossos Octorocks de terra, chamados de Deku Scrubbies, né? Goma soba! Goma nasai! Não sei! Ele não fala Goma nasai, ele fala Goma nasai. Ele faz uma piadoca. Goma nasai. A criatura de Zelda 1. Foi rápido, né? Bom, gente. Se uma pessoa voltar aqui com a Alcarina e coisar um negócio aqui... Tem um Glitch que faz o Wrong Warp. Que manda direto pra Torre de Ganon. Vamo lá! Jesus ressuscitou-no! Goma nasai. Obrigado, Link. Ele ganhou, ó. Vai lá! Olha a pedra! Goma nasai. O que pode ser uma trivia, né? Da mesma forma que o Link, ele tem... Vamos dizer assim, ele tem o... O senhor, né? Da caverna. O avô dele no Zelda 1. O tio dele em A Link to the Past. O próprio Talon do Link's Awakening. O Link, ele sempre é instruído por alguém de idade. Ele é sempre instruído por um senhor. A árvore de que tem esse papel. É que assim, Kokiri não necessariamente são crianças. Mas entidades que possuem juventude eterna. Então o Mido, teoricamente, ele é... Em idade, é muito mais velho do que o Link mesmo. Ele não sabe quantos anos tem, mas ele parece uma criança. O negócio é que, tipo, cara, Kokiri... Eles... Eles sabem fazer reunião, usar ferramenta de arado, etc. Pra dar coisa. Nada foi nem lembrado, mas supõe-se que nasceram espontaneamente na floresta como plantas. Ou seja, os Kokiri simplesmente existem. Eles não vão saber quantos anos tem, não fazem aniversário, etc. Ah, by the way, o conceito do Kokiri é o mesmo de Kodama. Que é um yokai japonês, né? Galerinha que assistiu Princesa Mononoke sabe o que é Kodama, não é? Mas... Kodama são a entidade da floresta. Na verdade, os Kokiri, eles são Kodama misturados com Peter Pan. Aí que tá. É tão bonitinha a Saria, ela fala de um jeito bem infantil, né? Vamos falar de um personagem que muita gente tem raiva, porém, é um personagem importante. E sim, Kaepora Gaepora. Ele é baseado na coruja de Link's Awakening, que serve como guia de Link pra saber onde ele deve ir. E essa influência de uma quantidade de jogadores que reclamavam na época, não na Ocarina, mas na época, de não saber pra onde ir depois de terminar uma determinada tarefa no jogo. Tipo, ok, daqui eu vou pra onde? A coruja lá vai e te fala pra onde você tem que ir. Ocarina of Time quase que foi um remake de Zelda 2 3D, tá? É agora que as pessoas piram e começam a falar, LÁ VEM OS ESQUELETO! LÁ VEM OS ESQUELETO! LÁ VEM OS ESQUELETO... LÁ 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 Ed, você fez bug e não tá aparecendo o esqueleto. Calma, rapaz, é que a parada é muito boa. Enquanto eu estiver andando nos caminhos, assim como em Zelda 2, inimigos não vão aparecer a partir do momento que eu sair da grama! Stalkid! 8, cadê o 910? Vem! Show! Agora vai aparecer um grande. Ah, tá, esse aqui libera só 5 rupias. Sim, a cada 10 Stalkids mortos aparece um Stalkid grande. Eu não posso não fazer esse salto da ponte todas as vezes que eu venho aqui. Pra pegar 20 rupias. É, eu quero que vocês olhem bem pra cima, né? Olha pro céu, vamos olhar pro céu. Não parece que tem um canto bem aqui, ó? Não parece que tem, tipo, um canto aqui? Vocês vão ver que tá, tipo, rodando aqui, ó. Não parece que tem um canto aqui nesse céu? Uma coisa que, assim, não é muito percebida pelas pessoas, né? É que, na verdade, essa tecnologia, né? Da projeção do céu, porque na verdade deveria ser uma coisa muito grande. Mas, na verdade, é um grande cubo com as imagens do céu, né? Projetada pelas costas do Link. Então, olha que loucura, gente. Ele é projetado pra ficar... Pra parecer que está atrás do cenário, né? Por conta da jogada de câmera. Gente, olha que loucura, né? É como se fosse uma caixa. Isso aqui é realmente um termo, né? De desenvolvimento de jogo chamado Skybox, gente. Isso é uma tecnologia muito interessante, porque não importa como que você rode o personagem, como que você olhe, sempre estará projetado de costas, de forma a parecer o preenchimento do céu. Isso é uma coisa que, assim, pra época foi muito interessante, muito revolucionária. Pois não é simplesmente uma imagem estática, né? E como vocês podem ver aqui na cidade, assim como nas casas da Floresta Coquiri, são ambientes em 3D, com uma câmera fixa em um lugar, porém, fica uma imagem sobreposta, parecida com esse esquema do céu. Então, sempre vai parecer que o Link está em um ambiente inteligível, né? Que é um ambiente que chamamos de uma pré-renderizada. Entendeu, gente? São imagens já pré-prontas, né? Que é justamente para otimizar o tamanho de espaço no cartucho também. Isso é uma técnica muito bacana. Vamos lá? Vamos falar que, gente, olha, esse menino está quebrando todos os vasos. Mas esse guarda parece que não está se importando muito com isso. Ah, gente, uma coisa que precisamos falar sobre essas pessoas aqui no mercado, hein? Presta bastante atenção. Nós não podemos ver o rosto dessas pessoas normalmente, né? O único que podemos ver, na verdade, ali, ó. Vocês estão vendo? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó. Tem o rosto desse vendedor, que é basicamente, não sei, parece um boneco. Só que, na verdade, as pessoas por trás, elas têm metade de rostos. Aqui está como que são as pessoas por trás. Que vocês podem ver elas de frente agora. Elas têm rostos. Só que são rostos sem definição nenhuma, porque não foram feitos para serem vistos. Só são feitos vistos de costas. De tanto que, ó, inclusive, como vocês puderam ver, o ologista não tem braços. Porque uma pessoa normalmente não poderia ver, né, esse... Esse vendedor aqui atrás, né? Bom, gente, vamos tentar tirar o alvo? Será que consegue, gente? Eu vou tentar uma vez. Pronto, agora sim. Essa placa aqui, na verdade, o raeliano, né, desse jogo, ele é baseado no Hiragana, que é uma... Que é um alfabeto básico japonês, que é um alfabeto silábico. Cada símbolo é uma letra, né? Uma sílaba. Então, basicamente, aqui tá escrito Ni-N-T-E-N, né? Aqui são dois um, né? Ni-N-T-E-N-D-O-U. Só que aqui tá espelhado, aqui tá espelhado, e aqui tá espelhado. Ou seja, tem Nintendo... Nintendô... Do-N-E-N-T-E-N-I. E aqui tá de cabeça pra baixo. E espelhado. N Melbourne E enfim... Nounge. Acredito. Todas as... Juntas am Permo... Nós é o acusa do jogo, nhưng... Todas as... Faço... Monday... factor da noite, ервotão o show. Hoje... 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 ...